Lembra do Raul Ruiz Dias torcida coxa branca? La Pulga marcou um golaço digno de puscas no fim de semana pela MLS. Dominou no peito, ajeitou de cabeça, deu um chapéu e chutou bonito para o gol. Que isso! Que golaço! O feito do peruano ajudou na vitória do Seattle Sounders contra o Atlanta United. Quem também marcou um golaço foi a Rainha Marta. Ela aproveitou a sobra e mandou uma bomba para o gol. Ela ainda marcou mais um e cobrou uma falta que originou o terceiro do seu time, Orlando Pride. Mas mesmo assim não conseguiu evitar a derrota por 4 a 3 para o Portland Thorns.